Esse projeto, ele faz parte da oficina de jornal que a gente tem aqui no Capes AD, onde são produzidos diversos materiais, a gente já vinha com discussões sobre diversos temas e fazia uma produção de um jornal que a gente tinha algumas cópias limitadas pela Prefeitura. Hoje a gente tem agora essa oportunidade de estar fazendo em parceria com o DO, de estar sendo em carte dentro do DO, isso mudou muito. Eles estão se sentindo mais importantes, muitos vêm falando que a nossa estrela brilhou, que agora eles vão conseguir mostrar para a população quem eles são. Eles têm capacidade de produzir e produzir coisas boas. Então é uma forma da população estar visualizando agora melhor esse trabalho que eles fazem aqui dentro da oficina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto